Tô sentindo o seu coração longe do meu Os planos e os sonhos já não são mais seus Não estou gostando dessa história, devo confessar O que aconteceu O silêncio já te domina em minha frente Será que eu falhei? Talvez não te fiz contente Todo sentimento, cadê o nosso amor? O que aconteceu? Seu olhar não tá no meu O seu tudo bem chega a me assustar Tão fria e tão frágil não consigo decifrar Tô sentindo o seu coração Tô sentindo o seu coração longe do meu Os planos e os sonhos já não são mais seus Não estou gostando dessa história, devo confessar O que aconteceu? O silêncio já te domina em minha frente Em minha frente Será que eu falhei? Talvez não te fiz contente Todo sentimento, cadê o nosso amor? O que aconteceu? Seu olhar não tá no meu O seu tudo bem O seu tudo bem chega a me assustar Tão fria e tão frágil não consigo decifrar Tão fria e tão frágil não consigo decifrar Tão fria e 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 tão fria e